Dois irmãos morreram na batida de uma moto contra um caminhão carregado com leite. O caso foi registrado na MG409. É próximo ao distrito de Topazio, em Tauflotone, né, Fantone? É, Nicomédias, infelizmente mais duas vítimas fatais em acidentes. Em acidente, olha o estado da moto, Nicomédias. Essa motocicleta que tinha dois irmãos, um de 19 e um de 18 anos. Eles faziam deslocamento de Tauflotone em direção ao distrito de Topazio, na zona rural da cidade. E num trecho de curva, segundo o motorista do caminhão, o motociclista perdeu o controle, atravessou a pista, bateu contra o veículo, a moto pegou fogo. E o motociclista, inclusive, morreu queimado, parcialmente queimado, de 19 anos. E o irmão dele foi projetado, eles tiveram várias fraturas pelo corpo, né, fraturas múltiplas pelo corpo. E, infelizmente, morreram no local. Não foi possível nem fazer socorro, Nicomédias. E lembrando que esse é o segundo acidente, em menos de 30 dias, 30, 45 dias, em que o motociclista, atravessa a pista, bate num veículo, num caminhão, no sentido contrário. Foi um na 418, agora um na 409. Lembrando que essa MG 409, Nicomédias, é a estrada que sai de Tauflotone, em direção a Novo Oriente de Minas, Pavão, depois de Pavão, Águas Formosas. E ela foi recuperada pelo governo do estado. O asfalto está em perfeito estado de conservação, aliás, novo, né? Não dá nem para falar em perfeito estado de conservação, porque é novo. Sinalização, asfalto novo, sinalização nova. Mas aí, o que acontece? Os motoristas que antes tinham problemas com os buracos, e tinham veículos danificados, tinham que aumentar o tempo de viagem em função da baixa velocidade, agora eles têm um conforto para poder fazer o deslocamento. O detalhe, Nicomédias, é que essa rodovia, ela tem uma velocidade máxima de 60 quilômetros. E teve um detalhe, uma coisa que chamou a atenção nesse acidente. Pode ser ou não, isso vai ficar a cargo da perícia. Foi observado que o velocímetro da moto, dessa moto aí, ele parou na posição de 100 quilômetros por hora. Era essa a velocidade dessa moto ou não? Isso vai ter que ser verificado. Então, independente disso, Nicomédias, vai aqui os nossos sentimentos à família dos dois jovens que morreram. O motociclista era habilitado recentemente. Então, todos esses fatores estão sendo analisados. A gente está falando aqui não como forma de aumentar a dor da família, mas são informações importantes para que as pessoas avaliem bem as condições e tomem medidas de precaução para que uma situação dessa não aconteça. Dois jovens, trabalhadores, a família dependia em parte deles, mas infelizmente aconteceu esse acidente. A gente não quer, Nicomédias, noticiar aqui mais esse tipo de situação. O que é necessário para isso? Que os motoristas tenham consciência, pratiquem a direção defensiva, não arrisquem, não confiem na autodeterminação, na autoconfiança no trecho para evitar esse tipo de situação. A gente fica até perdido com tudo isso, mas o que a gente não quer é que isso aconteça novamente, Nicomédias. Perder a vida. E olha que nós estamos chegando no final de ano, vai aumentar o fluxo de veículos nas rodovias da região. É, Fantano, você falou uma coisa importante, né? A gente não está aqui para aumentar a dor da família, né? Muito pelo contrário, se a gente puder amenizar, a gente vai trabalhar para isso, né? Sobre o velocímetro em específico, há casos em que o velocímetro realmente fica parado na posição em que era a velocidade daquele momento. Mas há casos em que o velocímetro estava com um problema, pode ser isso, né? É, também a perícia que vai apontar. A gente só traz os detalhes que nos são repassados através do Redes, que tem fé pública, né? A palavra da polícia consta ali como fé pública.